O que é a missão? Olha, nós constatamos na missão do Xingu, referente aos impactos do aproveitamento da elétrica do Belo Monte, que estão ocorrendo já violações dos direitos humanos. As populações indígenas reclamam que não tiveram as oitivas indígenas previstas numa convenção internacional que o Brasil é signatária, a Convenção 169 da OIT. Expressamente a FUNAI fez algumas reuniões preliminares, mas dizia expressamente que aquelas não eram as oitivas, que as oitivas ainda iam acontecer. Mesmo as audiências públicas realizadas, foram realizadas quatro audiências, elas impediram a participação das populações ribeirinhas. Esse trecho que vai ser submetido a uma seca no aproveitamento da elétrica, é um trecho de 100 quilômetros, que vai ter sua vazão reduzida em larga escala. Essas distâncias, para efeito de deslocamento na região amazônica, são distâncias que impedem efetivamente a participação da população. No entanto, nós tivemos apenas audiências na sede de três municípios e em Belém. Nós constatamos, além disso, que no próprio estudo de impacto ambiental, estão considerados que vai acontecer uma perda muito grande de biodiversidade na região. Certamente vai intensificar o processo de desmatamento com a estimativa de migração de 96 mil pessoas para o município de Altamira, que tem hoje 100 mil habitantes. Então o município deve dobrar a sua população em função da obra. Constatamos também que, além disso, nós devemos ter, em função disso, impactos adicionais na bacia do Rio Xingu, que é considerada uma das maiores biodiversidades do mundo. O trecho ajusante da barragem, onde temos, por exemplo, o tabuleiro do Imbaubau, que é o maior ponto de desova de tartarugas, sequer foi estudado adequadamente no Ia-Rima. Então, todas as análises que foram feitas, um grupo de especialistas, cerca de 40 professores das diversidades federais brasileiras, consideram que o Ia-Rima apresentado não explorou adequadamente todos os impactos, subestimou mesmo esses impactos e que, provavelmente, a implantação desse empreendimento terá um forte impacto socioambiental, social sobre as populações ribeirinhas, populações indígenas e sobre o ambiente da região. Olha, eu acho esse processo, desde o início, uma tragédia, porque, na verdade, é um processo que já vem se alongando por muitos anos. Eu atuei, junto ao Supremo Tribunal, numa petição que foi ajuvizada lá em 2001, eu atuei em 2002. Naquela época, o ministro Marco Aurélio, que era o presidente do Supremo, deu uma liminar para suspender a licença prévia até que fosse refeito o Ia-Rima e até que a licença fosse concedida pelo Ibama, que o Ibama entrasse no processo, porque, na verdade, o licenciamento tinha sido feito todo pelo órgão ambiental do Estado do Pará. Depois disso, já houve umas sete ações ajuizadas pelo Ministério Público contra esse empreendimento. Hoje, saiu uma notícia na rede do Ministério Público Federal, no nosso serviço de comunicações, de que os procuradores de Altamira vão entrar com mais uma ação. Enfim, até hoje, tem problemas nos estudos de impacto ambiental. Nós sabemos que, em 70% do ano, a vazão do rio não vai ter volume suficiente para gerar energia e manter a vida e as atividades da população. Então, realmente, é um projeto que tem inúmeros problemas, que eu acho que já está provado que seria melhor que fosse abandonado, não é? Mas que, sei lá, não entendo porquê, há uma insistência em se construir. E uma insistência que tem gerado, por parte do Ministério Público, esse grande número de ações, não é? Para tentar, pelo menos, que se evite que o mal seja maior ainda, não é? Porque, além de atingir populações indígenas, não houve autorização do Congresso Nacional, que é exigido pela Constituição Federal. Ele vai atingir diretamente uma população indígena, indiretamente, mais três. Não se sabe o que as linhas de transmissão vão provocar de problemas, porque o licenciamento, aparentemente, vai ser feito em separado, vai ser por etapas. Outras populações, ribeirinhas, etc., vão também sofrer prejuízo, não é? Principalmente num trecho de vazão reduzida e tal. Então, realmente, são tantos os problemas que, do nosso ponto de vista, não dá para ver por que se insiste tanto na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Sou Antônia Mello, sou coordenadora do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, Estado do Pará, mas também estou na coordenação do Movimento Xingu Vivo para Sempre, que é um movimento formado por mais de 150 entidades de toda a bacia do rio Xingu e muitos apoios de várias organizações não governamentais do Brasil, como também a nível internacional. Nós, nesse evento de hoje, aqui, que é a audiência para apresentar o relatório feito pelos relatores dos direitos humanos para o meio ambiente, doutor Guilherme Zagallo e doutora Marijane. É muito importante, aqui, na Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, dizer, mostrar à Comissão dos Direitos, aos deputados desta comissão, o que, de fato, é esse projeto. Os impactos dessa hidrelétrica de Belo Monte, que ele traz sobre os povos indígenas, sobre as populações de Iberinha, sobre as populações de agricultores familiares e sobre os povos da cidade, onde seriam endudados completamente a cidade, mais de um terço da cidade de Altamira, se esse projeto realmente for executado. Então, mostrar hoje, aqui, para os representantes do povo, que são os deputados da Comissão dos Direitos Humanos, a violação dos direitos humanos que esse projeto já está fazendo, lá na região do Xingu, isso é importante dar essa visibilidade para ver se essa comissão toma alguma iniciativa. Porque o que nós percebemos no movimento social é que os atores do governo, os órgãos de governo, a Câmara de Deputados, na sua grande maioria, o Senado, na sua grande maioria, estão omissos e coniventes com essa violação dos direitos humanos desse projeto da hidrelétrica de Belo Monte. E nós estamos prevendo a licença prévia que saiu, uma licença criminosa. E agora, o leilão que está marcado para o dia 20, agora é o dia abril, a todas as pressas, a todo custo, o governo tenta empurrar a goela abaixo mesmo, que ele disse que não ia fazer isso, está fazendo muito mais rápido do que se pudesse imaginar. Nós, o movimento social, os indígenas, estamos nos mobilizando para mostrar à sociedade brasileira, para mostrar ao próprio governo que nós não aceitamos, não vamos cruzar os braços diante de tamanho crime socioambiental que ele, com toda a teimosia, pretende construir, matar um rio, matar seus povos e com isso trazer grandes prejuízos socioambientais. Então, nós estamos nos mobilizando para vir aqui em Brasília, dia 12, nos juntarmos ao movimento nacional de atingidos por barragem, fazer uma grande manifestação. Os povos indígenas do Mato Grosso também estão vindo junto, porque os povos da bacia do rio Xingu não aceitam de maneira nenhuma esse projeto, que é um projeto de morte. Primeiro, nós vamos tomar a iniciativa de convocar os ministros regimentalmente para prestar contas, porque estão se recusando a vir às comissões. Os ministros que têm responsabilidade sobre o licenciamento ambiental do Belo Monte e todo o processo governamental que envolve Belo Monte vão ser convocados e isso vai ser feito pela bancada do PSOL. Em segundo lugar, eu acho que há uma bateria de irregularidades e falta de audiências públicas, de desrespeito às resoluções da OIT, que o Brasil é signatário. E também fica claro que o licenciamento ambiental foi feito de forma conveniente para quem interessa, não respeitando as populações locais, as populações indígenas e, certamente, não passando para a população, o verdadeiro impacto ambiental dessa obra, que não vai gerar uns 11 milhões de quilowatts hora, na verdade, porque isso não está claro para a sociedade. Então, acho que tem muito a esclarecer no Congresso Nacional o governo nessa questão.